Fala galera que gosta de orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos belas orquídeas, orquídea negra no precinho em conta para você, catileias, você não pode perder. Adquira essas orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo em sua tela, também pelo Mercado Livre, o link fica aqui na descrição para você. Você já é inscrito em nosso canal? Inscreva-se em nosso canal, gente. Venha juntar-se a nossa família Orquídeas Continental e não esqueça de deixar aquele like maravilhoso. Muito obrigado desde já e vamos lá. Vou começar pela orquídea negra. A orquídea negra mais em conta do mercado, gente. Olha só ela, a florida. Muito linda, né? Bem escura mesmo. É uma flor mini. Está abrindo ainda, né? Maxilaria chunqueana. Planta de muito fácil cultivo, floresce em qualquer lugar do Brasil e sai por apenas R$ 25,00 uma muda dessa orquídea maravilhosa. Interessou? Garanta já pelo WhatsApp. O link do Mercado Livre está aqui na descrição para você. E ainda temos, gente, o Oncídio Aloha Chuva de Ouro que veio mais e entrou numa promoção incrível. Temos a Chuva de Ouro e veio também a Sherry Baby, tá? Estou fazendo um kit bem legal com as duas. Passou a floração, gente. Está passando a floração também da Chuva de Ouro. Tem apenas cinco kits. Vou fazer por apenas R$ 39,90, tá bom? Então, cinco kits por apenas R$ 39,90. Se você interessou, corra lá no WhatsApp e garanta já. Chuva de Ouro e Oncídio Sherry Baby a chocolate. Chegaram mais orquídeas BLC Delta King. Planta maravilhosa. Muitas vindo espata. Tá, gente? A BLC Delta King tem essa floração incrível, maravilhosa. Eu falo, tem muitas no lote vindo espata, gente. Aí os primeiros que comprarem, vai com espata. Aí os últimos, que não tiver mais espata, a gente via a planta, né? Que as nossas orquídeas aqui é para colecionadores, né? Não vendemos plantas com flores, mas na sorte, muitas vão com espata para florir. BLC Delta King sai por apenas R$ 64,90 pelo WhatsApp. Tenho ela lá no Mercado Livre. O link tá aqui na descrição para você. E temos mais da orquídea, a rainha das flores, né? Das flores da orquídea, a BLC Chialinio City. Olha que planta maravilhosa, gente. Essa orquídea tem essa floração incrível. E também, gente, sai por R$ 64,90 pelo WhatsApp, tá bom? Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. Gente, eu peguei essa orquídea exatamente para mostrar uma coisa, tá vendo? Às vezes tem uma pintinha no bulbo, numa folha. É porque ela arranha e acaba queimando, né? Aí vai balançando, ainda mais se vai andando de carro, né? Ela vai balançando e queima o local. Mas isso aqui não afeta nada na orquídea. Caso você receba uma orquídea assim, tá bom? Então, Chialinio City R$ 64,90 pelo WhatsApp. E o link do Mercado Livre tá aqui na descrição para você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.